Comida em maior quantidade e de mais qualidade na mesa do brasileiro. A Embrapa comanda pesquisas que transformaram a agropecuária e influenciaram diretamente na alimentação da população. A estatal, criada há 45 anos, conta agora com um novo presidente, escolhido por meio de um processo seletivo que contou com 16 candidatos. A escolha seguiu as regras definidas na Lei das Estatais, que passou a valer em 2016, com o objetivo de modernizar a administração das empresas públicas. A sucessão do presidente da Embrapa sem qualquer interferência política no processo. Temos uma nova lei, uma nova regra e ela foi seguida de A a Z, sem nenhum desvio, sem nenhum pedido político, sem nenhuma interferência política, olhando para o que deve ser feito e respeitado pelas autoridades que devem conduzir esse processo. Pesquisador aposentado, o novo presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, é agrônomo, especialista em uma área da ciência que estuda os insetos. Ele atuou na Embrapa em programas de controle e erradicação de pragas. Também trabalhou por 17 anos na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. Coordenou a cooperação internacional da Embrapa e foi chefe-geral da Embrapa Algodão. Ao tomar posse, destacou os desafios para o futuro. O Brasil mudou e vai mudar para melhor. O resto do mundo também mudou. Nossos consumidores aqui no Brasil e nossa clientela lá fora vão exigir mais comida, fibra e produtos florestais diferenciados. Mais baratos, mais modernos e produzidos cada vez mais com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Entre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, está a que tornou a soja viável para ser cultivada em clima tropical, expandindo a produção para todo o país e a que tornou o milho mais resistente a pragas. Atualmente, a empresa vem trabalhando para tornar a plantação de trigo possível em locais antes impensáveis, como no Cerrado. Outra frente de pesquisa aumentou a produtividade do algodão, tornando o Brasil o terceiro maior exportador do produto no mundo. A Embrapa tem 42 unidades espalhadas por todo o país e possui o maior banco genético da América Latina. Cerca de 130 mil amostras de 960 diferentes espécies de importância para a agricultura e alimentação. No campo da pecuária, a estatal também tem forte presença, como na melhoria da alimentação animal, no controle de sanidade e no manejo do rebanho bovino. Tantos projetos tornaram a empresa referência mundo afora, exportando tecnologia e conhecimento e contribuindo diretamente para o aumento das exportações. Somos o primeiro em exportação de vários produtos. Carne bovina, frango, temos café na nossa pauta e somos maiores em vários segmentos. O mundo sabe disso. O mundo precisa saber que nós produzimos de modo sustentável. Alimentamos 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo, utilizando menos de 30% das terras do Brasil. O presidente Michel Temer destacou a importância da agropecuária para o produto interno bruto, ou seja, para o conjunto de riquezas produzidas pelo país. Agora, em 2018, sem embargo, das tempestades todas que muitas vezes foram armadas, o fato é que nós vamos ter ainda um PIB positivo. Nós tínhamos uma previsão de um PIB positivo de cerca de 3, 3,2, mas problemas os mais variados estão a indicar que teremos um PIB de 1,4, 1,6, 1,3, mas um PIB ainda positivo. Mas, mais uma vez, eu reitero que isso se deve, em grande parte, ao agronegócio brasileiro, que é reconhecido internacionalmente.